Alô Matheus Silva, a política tá chegando nego, bora ficar esperto com esse povo homem É isso mesmo meu amigo Jairinho, vamos ficar de olho nessa galera aí hein Ah o que que é isso, já vai começar a malandragem dos políticos Eles tão achando que vão me comprar com isso Qual que mente menos, qual que ilude mais Vai e começa a política, gente Vai e começa a política, gente Eu pego o pobre, beijo o pobre, ilude o pobre com vontade Pego o pobre, beijo o pobre, abraço o pobre com vontade Pego o pobre, beijo o pobre, ilude o pobre com vontade Pego o pobre, abraço o pobre, ilude o pobre com vontade Ah, o que que é isso? Tem o pai querendo colocar lá o seu filho A esposa querendo botar o seu marido Se já tem um lá dentro, pra que colocar mais? Vai e começa a política, gente Eu pego o pobre, beijo o pobre, ilude o pobre com vontade Pego o pobre, beijo o pobre, abraço o pobre com vontade Pego o pobre, beijo o pobre, ilude o pobre com vontade Pego o pobre, abraço o pobre, ilude o pobre com vontade Fica de olho na política, gente Aqui não, hein? Tchau